E o telescópio da NASA detectou a luz de maior energia já detectada em Júpiter. Os cientistas estudam Júpiter de perto desde a década de 70, mas o gigante gasoso ainda está cheio de mistérios. Novas observações do Observatório Espacial NUSTAR da NASA revelaram a luz de maior energia já detectada em Júpiter. A luz na forma de raio-x que o NUSTAR pode detectar também é a luz de maior energia já detectada em um planeta do Sistema Solar que não seja a Terra. Um artigo da Nature Astronomy, que vai estar aqui embaixo na descrição, relata a descoberta e resolve um mistério de décadas. Por que a missão Ulysses não viu os raios-x quando passou por perto de Júpiter em 1992? Os raios-x são uma forma de luz, mas com energias muito mais altas e comprimentos de onda mais curtos que a luz visível que nossos olhos humanos podem ver. O Observatório de Raio-X Chandra da NASA e o Observatório XMM-Newton da ESA, que é a Agência Espacial Europeia, estudaram raio-x de baixas energias das auroras de Júpiter, que são shows de luzes perto dos polos norte e sul do planeta, que são produzidos quando vulcões na lua de Júpiter e Iô bombardeiam o planeta com íons, que são átomos despojados de seus elétrons. O poderoso campo magnético de Júpiter acelera essas partículas e as canaliza em direção dos polos do planeta, onde colidem com a sua atmosfera e liberam energia na forma de luz. Os elétrons de Iô também são acelerados pelo campo magnético do planeta, de acordo com observações da sonda Juno da NASA, que chegou a Júpiter em 2016. Os pesquisadores suspeitavam que essas partículas deveriam produzir raio-x de energia ainda mais alta do que Chandra e XMM-Newton observaram. E o New Star foi o primeiro observatório a confirmar essa hipótese. Kayamori, astrofísica da Universidade de Columbia e principal autora do novo estudo, explica que é bastante desafiador para os planetas gerarem raio-x na faixa que o New Star detecta. Mas Júpiter tem um campo magnético enorme e está girando muito rapidamente. Essas duas características significam que a magnetosfera do planeta age como se fosse um acelerador de partículas gigante. E é isso que torna possíveis essas emissões de alta energia. Os pesquisadores enfrentam vários obstáculos para fazer a detecção do New Star. Por exemplo, as emissões de alta energia são significativamente mais fracas do que as de baixa energia. Mas nenhum dos desafios poderia explicar a não detecção do Ulysses, que era uma missão conjunta entre a NASA e a ESA que era capaz de detectar raio-x de energia mais alta que o New Star. A espaçonave Ulysses foi lançada em 1990 e após várias extensões de missão operou até 2009. A solução para esse quebra-cabeça, de acordo com o novo estudo, está no mecanismo que produz os raios-x de alta energia. A equipe de Mori descobriu que os raios-x de alta energia vindos de Júpiter foram desencadeados por elétrons individuais colidindo com átomos carregados na atmosfera do planeta e, de repente, sendo desacelerados. Essa desaceleração fez com que eles perdessem energia na forma de raios-x. Um processo conhecido como o Brennstrahlung, ou radiação de quebra em alemão. Cada mecanismo de emissão de luz produz um perfil de luz ligeiramente diferente. Usando estudos estabelecidos de perfis de luz de Brennstrahlung, aquela palavra em alemão, os pesquisadores mostraram que os raios-x devem ficar significativamente mais fracos em energias mais altas, inclusive na faixa de detecção do Ulysses. Schifra Mandel, PhD e estudante de Astrofísica na Universidade de Colúmbia e coautora do novo estudo, explica Se você fizesse uma simples extrapolação dos dados do Nustar, isso mostraria que o Ulysses deveria ter sido capaz de detectar raios-x em Júpiter. Mas construímos um modelo que inclui emissão de Brennstrahlung. E esse modelo não apenas corresponde às observações do Nustar, mas nos mostra que as energias ainda são mais altas. Os raios-x seriam muito mais fracos para o Ulysses detectar. As conclusões do artigo se baseiam em observações simultâneas de Júpiter para o Nustar, Juno e XMM-Newton. Aqui em nosso querido planeta, os cientistas detectam raios-x nas auroras da Terra com energias ainda mais altas que o Nustar observou em Júpiter. Mas essas emissões são extremamente fracas, muito mais fracas do que as de Júpiter. E só podem ser detectadas por pequenos satélites ou balões de alta altitude que se aproximam extremamente dos locais na atmosfera que geram esses raios-x. Da mesma forma, observar essas emissões na atmosfera de Júpiter exigiria um instrumento de raios-x próximo ao planeta, com maior sensibilidade do que aqueles que foram transportados por Ulysses na década de novembro. As descobertas dessas emissões não encerra esse caso, mas está abrindo aí um novo capítulo. Ainda existem muitas dúvidas sobre essas emissões e suas fontes. Sabemos que campos magnéticos rotativos podem acelerar partículas, mas não entendemos completamente como elas atingem em velocidades tão altas em Júpiter. Que processos fundamentais produzem, naturalmente, tais partículas energéticas. Os cientistas também esperam que, ao estudar as emissões de raios-x em Júpiter, possa ajudá-los a entender objetos mais extremos em nosso universo. O NUSTAR normalmente estuda objetos fora do nosso sistema solar, como estrelas explosivas e discos de gás quente acelerados pela gravidade de buracos negros massivos. O novo estudo é o primeiro exemplo de cientistas capazes de comparar as observações do NUSTAR com os dados obtidos na fonte de raios-x, por Juno. Isso permitiu que os pesquisadores testassem diretamente suas ideias sobre o que cria esses raios-x de alta energia. Júpiter também compartilha uma série de semelhanças físicas com outros objetos magnéticos do universo. Magnetares, estrelas de nêutrons e anãs brancas. Mas os pesquisadores não entendem completamente como as partículas são aceleradas, as magnetosferas desses objetos e emitem radiação de alta energia. Ao estudar Júpiter, os pesquisadores podem revelar detalhes de fontes distantes que ainda não podemos visitar. É muito curioso isso. Eles mandaram uma missão lá nos 90, com um equipamento que detectava emissões de raios-x, passaram lá perto de Júpiter e não detectaram nada. E aí, recentemente, nossos instrumentos mais modernos conseguiram detectar emissões de alta energia. Realmente isso é muito curioso. Os cientistas devem ficar nos cabelos da cabeça tentando entender por que uma sonda não detectou emissões de raios-x e hoje a gente consegue detectar. Mas estamos aí procurando as respostas. E quando aparecer alguma, obviamente, que eu trago aqui para vocês. Para não perder nenhum vídeo aqui no canal, você já sabe, é só clicar no botão que está aqui abaixo e se inscrever. E outro lugar onde eu falo muito de Júpiter no meu livro Onde Estaremos em 2200, eu falo de Júpiter, de Marte, de Vênus, as missões dos soviéticos lá para o planeta Vênus. O livro está bem bacana. Escrevi com muito carinho para vocês e para comprar ele, tem o link aqui embaixo na descrição. E se você gosta das camisetas que eu uso aqui no canal, como essa aqui, que faz uma homenagem àquele velho batuta do Albert Einstein, tem uma aba fixa aqui embaixo que tem todos os produtos relacionados a esse canal. Tem camiseta, tem pôster, tem caneca, tem um monte de coisa aqui bem legal e para comprar também é só clicar na aba que está aqui abaixo. E você conhece aquele astrofísico chamado Michio Kaku? Ele é bem famoso aí porque sempre dá contribuições para Discovery Channel, Mr. Channel, tem o canal dele no YouTube. Enfim, é um cara bem renomado aí. É um dos pais da Teoria das Cordas e ele falou, ele fez uma afirmação aí sobre Deus. Na opinião dele, o universo não pode ter surgido do caos. Ele tem que ter surgido por algum tipo de inteligência, por conta das leis que regem ele. É uma opinião bem polêmica, mas bem interessante para reflexão e para assistir o vídeo, só clicar nele que está na tela de vocês neste exato momento. Beleza, pessoal? Então é isso, eu estou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!